Boa tarde, galera! Vamos hoje aprender um peixe tão demorado, né? Um peixe tão prometido, um peixe fechando! Olha a cara do cozinheiro! Boa tarde! Boa tarde, colega! Tudo bem com vocês? Pronto! Preparando o tempero, picando o alho, cebolinha. O peixe aqui, gente, já cortado e lavado com bastante limão. Então, peixe da sua preferência, tá? Começou a lavar, mano. Colocando no liquidificador, que ele vai bater esse tempero. Depois vou piscar. Depois vou piscar. Opoio. Só. Vou piscar. Vou piscar. Vou piscar a zona. Tem que pegar a zona. Quando eu vou pôr no outro negócio, tem que parar, mano. Comida haitiana Agora ele vai bater Você tem que falar a quantidade O chefe Mostra o tempero 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 Aí vocês reservam o peixe para pegar o gosto do tempero Agora ele vai fazer Agora a banana Ele vai cozinhar a banana A banana Mostra o tempero Mostra o tempero Olha só o tempero Olha só o tempero Olha só o tempero Olha só o tamanho que você está colocando na cortando Viu gente Em três pedaços Tá galera Olha só o tempero Olha só o tempero Olha só o tempero Isso que ele deve estar fazendo provavelmente é para tirar nódia tá gente Eu também estou aprendendo hoje Eu também estou aprendendo hoje Um pouco de sal Um pouco de sal Um pouco de sal E coloca no fogo tá gente Vamos voltar para o preparo do peixe tá gente Agora ele vai colocar Agora ele vai colocar cebola, tomate E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou tirar tudo semelho, para saber que... Doite, tenho que cortar tudo. E lavar, tirar tudo semelho. Entendeu? Semente, tá gente? Ele está tirando. Eu não estou entendendo porque ele está fazendo ligeiro não, sabe? Mas vocês podem fazer com calma, tranquilidade, né? Pôr a semente em uma vasilha para poder jogar no lixo. Viu, galera? Não precisa fazer essa bagunça, não. Agora... A panela não vai para o fogo? Não põe óleo? Não? Chefe. Chefe. Ele está montando o peixe na panela. Tipo uma muqueca, eu acho. Pouco, viu? Pouco? É. Não monta, né? Pouco. Pronto. Pronto. Vou colocar na panela. Tampa. Mostra como é que fica, chefe. Olha. Só o tomate e o peixe. Falta, falta, falta. Desculpa. Tem que colocar. A massa de tomate. Esquece. Pronto. Não. Nunca vi isso. Fica seco. Depois acaba de fazer tudo. Gente, é canal de verdade, tá? Por isso que eu estou brigando com ele. Ele é muito difícil. Nossa. Ai, ai, ai. Vocês não tem noção tanto que é difícil lidar com ele. Falar a cebola, né? Falar demais, né? Falar demais, né? É vivo. Entendeu? Meu amor. Falar demais. Canal de verdade. Brasileiro Cotiano. Não existe um casal que não briga. Que não discute. Eu estou falando só a verdade. Porque você é muito difícil. Viu, gente? Mentira, gente. Gente, o peixe ficou cozinhando oito minutos, tá? Agora ele vai colocar a cebola. Depois, pronto. Começa a comer. Nham, 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 nham. Nossa, nossa, eu comi. Vamos lá, gente. Gente, nossa senhora. A banana vai junto com o peixe? É? O que? A banana põe aqui também. Banana? É. Não. Pode colocar aqui também. Quase prontinho. E agora a banana tem que ir. Pronto. Pronto. Uns 20 minutos só, gente. É, de banana curta. Não, não. A panela de pressão. Não, não. E agora a banana vai comer tudo. Pronto gente, agora é o seu esperão, fecha, só, ó o parão, olha como é que fica gente, tá pronto, tá, ele não vai servir agora, tá pronto, 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 tá Essa é pra mim gente Cabo